A estrutura da cidade de Parari, que fica no Cariri Paraibano, foram presos ontem à noite no sítio Pipa, que fica na cidade de Santo André, também no Cariri Paraibano. Eles foram capturados depois de um cerco policial e foram levados para a delegacia do município de Serra Branca. Com os suspeitos, a polícia militar apreendeu uma espingarda, munições, um carro e uma moto. Esse crime aconteceu ontem pela manhã na cidade de Parari, nós mostramos aqui no Tambaú da Gente, inclusive nós tivemos a oportunidade de falar por telefone com o capitão que estava comandando esse cerco aos criminosos lá no interior do estado. E aí quem morreu foi o Adriantônio Cavalcante, ele estava em frente ao mercado público lá de Parari, quando os dois suspeitos chegaram numa moto e atiraram. Esse secretário de infraestrutura, ele já respondia por um assassinato que tinha acontecido na cidade de Itaperuá e chegou a ser preso. Então a polícia suspeita inicialmente que o crime de ontem esteja ligado a uma vingança. O sepultamento do secretário está previsto para acontecer hoje à tarde. E um jovem de 17 anos foi morto a tiros.